Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-os Amazing Spider-Man para PC. Como vocês sabem, é um port feito pela Nixis, com a Insomniac, no catálogo da PlayStation para PC e há cada vez mais jogos exclusivos, first party da PlayStation, a chegarem ao PC. Malta, isto é um luxo, é algo que se calhar muitos desejavam há muito tempo, a possibilidade de... Pessoal que nem sequer têm consolas PlayStation ou Nintendo ou uma Xbox, poderem ter acesso a alguns jogos exclusivos, neste caso, da PlayStation, é um luxo. Malta, eu fico muito contente com esta política da Sony e de qualquer outra. Seria excelente vermos o Super Mario no PC, porque não. É uma forma de jogarmos a todos. Eu sei que há muita gente nas guerras das consolas que dizem não, se eu investi-lhe nesta consola, eu quero jogar os jogos nesta consola e não quero que saia a imagem lá. Mas não podemos pensar assim. E pronto. Malta, este é o que dispensa de apresentações do Spider-Man. Eu só vos vou mostrar um bocadinho, basicamente, de como é que ele se comporta no PC. Eu estou a jogar neste momento a 1080 para gravar este vídeo com mais fluidez. Eu tenho estado a jogar com 4K e o jogo até voando nas horas. Está estupendamente bonito, porque vocês têm todas as opções gráficas. Não é aqueles portos diretos, como se dizia antigamente. Todos os jogos que têm sido da PlayStation, todas as adaptações, são otimizadas para serem jogadas, então, com as melhores placas gráficas e processadores que hajam no mercado. Obviamente, jogos escaláveis que se adaptam a qualquer máquina, basicamente. Olha bem, eu estou no início do jogo, já fiz basicamente o tutorial e, obviamente, que há muito tempo que eu não jogo Spider-Man, mas a memória muscular acaba depois por voltar, digamos assim. E, reparem, é um luxo andar aqui pelas cidades. Há tantos anos que não viamos um jogo Spider-Man no PC. Havia alguns feitos pela Activision, mas... pela Treyarch e aqueles estúdios da Activision. Mas este aqui, este jogo da Insomniac, é um luxo. Esperamos pela sequela, não é? Está cá o detalhe todo, Melton. Se quiserem ver a análise completa, podem procurar no canal, quando o jogo saiu para a PlayStation 4. Depois também experimentámos na PlayStation 5 com o Miles Morales. Ele está aqui a pedir o tutorial, mas eu, com a falta de atenção... Ok. É, basicamente, tutorial. Isto é mesmo o início da aventura. Estamos... Para quem não se lembra... Para quem não se lembra da história, para quem não sabe, o Spider-Man recebeu a notícia de que o Wilson Fisk saiu da prisão. Acho que é isso, não é? E, basicamente... Estamos aqui com... com os capangas. Já nem me recordo bem das horas ao início. Mas pronto. Aqui um bocadinho dos combates, um gameplay. Não vou fazer algo, assim, muito extensivo. Só para... Só para verem a fluidez... e os movimentos que os policias aflitos. Então, malta, como é que é? Não quero atar os tipos à... à parede de castelhas. É espetacular. E para quem se lembra, obviamente, o sistema bebe muita inspiração no espetacular sistema Free Flow do Batman. Obviamente, destreinado como eu estou. Desculpe-me. Desculpe-me. Desculpe-me, Spider-Man. Nós temos isso. Está-me sempre a interromper. Já percebi-se a gente fazer contos. Ah, tem que desviar com o B. Ok. Estes tipos que têm armas é que é tramado. Ok, estás arrumado. Apanhar os objetos. Eu acho que isto é o que eles chamam de trabalho hostil. Bem, o escondimento é espetacular. Eu se tivesse... Não é questão de falta de tempo, mas... Não tenho uma política de repetir jogos, mas este Spider-Man é daqueles que dá vontade de vez em quando de voltar. Nem sequer é para jogar a história, mas a jogabilidade dos combates e... andar a passear com a teia de aranha pela cidade é uma delícia. E aí fica aí atadinho. Ok, curar. Já me esquecia do promenade para me curar. Cá está. Fiz que estava. Vamos lá para cima. O problema é mesmo esse. A jogabilidade está... Qualquer coisa. Portanto, malta, longe vão os tempos em que... os portos para PC eram manhosos. É basicamente um luxo. E tu, estás aí atadinho? Bora. E os reflexos. Podem ativar todas as... os filtros da GDR, todas aquelas coisas. Só se tiverem uma placa gráfica. Obviamente. Com capacidade. podem jogar este jogo muito provavelmente com gráficos mais mitos do que a PlayStation 5. Digo eu. E aí? E aí? Hum, hum, hum. Fish. Falta de pontaria Ok Ok, já me esqueci dos cumpos da barra cheia Espetacular Aqui os meus truques de capoeira Como eu não perco o combo Ele está sempre a encher a barra Fazer a ligaçãozinha Então é quase 50 o combo Ok 48 combo foi mal Server room Vamos embora Aqui não é Já foste Ficas assim Aqui Vamos eliminando Aqui outro Oi Ou fazemos cumpos ou curamos-nos Portanto há aqui um trade-off Convém Mantemos Porque não é fácil o jogo Obviamente parece fácil Também já tenho alguma experiência Apesar de estar destreinado Mas os inimigos Não para já Mas Agora há aqui desviando-nos Deles Mas Portanto que a minha barra de energia está Está bem Vai vai Peraí 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 Daredevil Vai estar presente no MCU Assim como o Daredevil Portanto boas notícias Das séries da Netflix A serem recuperadas pela Marvel Mas tecnicamente já pertenciam ao MCU Mas pronto Era uma coisa muito muito vaga Ok Vamos fazer um Yank Certo Ok Ok O que você nunca fez Maldito Bem Foi naquela época Que eu tomo um Pompas Overstuffed Crime Antes de café Sem eu A espécie A espécie A espécie A espécie E vai ser A sua culpa A espécie 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 We'll get ready For the main event You're not bulletproof Get that comb Yuri, an explosion Just I thought This could have The whole place wired I'm sitting in a bomb unit I'll make sure No one gets in their way Kill him Or the boss will kill us Shit You like the fireworks? You got more Where that came from How do you like that? Oh 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 Okay It's clear Move up Hey guys I guess bombs are part of Willie's getaway plan You go after them We'll look for the bombs Yeah Vamos nós outra vez Mora pessoas Não, 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 não Spider-Man We can't move We're pinned down Tão gêmeas When you're free get out fast If you can walk Help the injured, got it? Quick time action A banda sonora Mora Oh 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 Okay Willie Coming your way Spider-Man It's Yuri How we doing Captain Could be better Our choppers took a beating We just had to ground our last one If Fisk calls on a chopper We have no one to stop it from landing And no one to chase him If he flies away Why do I get the feeling that's what he was planning all along Because he probably was Hmm Primeiro boss é o Fisk É um combate muito fixe A ver se ainda conseguimos lá chegar We're trying Buzooker Uh-oh Incoming! I'll enjoy this Uh-oh Na mais More rockets? A little excessive, don't you think? Uh-uh Uh-uh That was painful Uh-uh 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 Is it national rocket day or something? Uh-uh E eu sempre com as piadas Uh-uh Insomnia conseguiu captar muito bem Uh-uh A essência Uh-uh A essência do 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 Spider-Man e do Peter Parker Eu acho que Eu acho que este Epá É Eles tinham mais morales obviamente Que é uma extensão De longe Não só do Do jogo Spider-Man Como de Super-Heroes em geral Uma coisa divertida que muita gente há de reparar é vermos ali os botões da Xbox num jogo supostamente exclusivo da Playstation É divertido Nada de especial Até por termos de jogar com o comando da Xbox Boa Destraí-me Faz sentido A ver se temos só O Wilson de Fizz Que eu acho que é uma fight gira mas se calhar Já fica muito longo o vídeo Vamos ver Não 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 O que? Vocês tudo bem? Nós estávamos apenas a chamar de volta. Acho que sou eu. Leve o caminho, estará perto de você. A cabeça, boss. Corruptos. Mas claro. Agora temos que lutar com policias armados, com armaduras e escudos. Claro. Tem que ser por trás, por estar por baixo. Tramado. Ok, combate. Próximo. Ei, Yuri. Parece que alguns dos seus caras estavam no payroll do Fisk. A boa notícia é que eles eram a última linha de defesa. Estou bem fora da sua oficina. Ok. Pegue-o agora. Com prazer. Vamos embora a ver o Fisk. É uma fight muito gira. Só um bocadinho, obviamente. Só pelo cheirinho de ficámos aqui. Olha só, tranquilos. Estou uma besta este senhor. Enfimando suas memórias? Não esqueça o hyphen entre Spider e Man. Pegue-o preparado. Eu não vou ter tempo. Estou surpreso de que você esteve tão longe. Mas a sua loucura... acaba agora. Ah, você sabe que ainda posso te ver, certo? Há anos de insolência. Ah, é verdade. Não é as máquinas primeiro. Ah, para mim? Você não deveria ter. Tem que esperar por ninguém. Como é que era? Tínhamos que nos esconder e elas destruíram-se de umas às outras? Ah. Ok. Ok. Feito. Ele bate bem. Ele bate bem. Não podemos spamar. Não podemos spam. Não podemos spam. Ai. Ele bate bem. Não pode. Não pode. É. Um lugar que ele não pode. Um lugar de f 난ile. Cá está Agora temos a companhia Muita gente Ele tem este modo Berserk E malta vamos chegar por aqui Eu não vou acabar esta fight Para ficar Para surpresa para quem não joga um jogo e pretende comprá-lo Espero que vocês tenham gostado deste gameplay Que vos sirva para mostrar Um port feito para PC Se quiserem saber sobre o jogo A fundo procurem no canal Eu vou deixar o link para a review do jogo Quando ele foi lançado originalmente Obrigado a todos por assistirem Digam nos comentários o que é que vocês acharam Se concordam com estes portes da Playstation Em breve vamos receber Um The Last of Us Para estaremos aqui também fazer um gameplay semelhante Obrigado por assistirem E vemos no próximo vídeo Um grande abraço E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL